Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Descrição dele, né? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Descrição 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 e Legendas Pedro Ribeiro Carta relacionar lá? 14 reais e dois dólares. Bom, já iniciada aqui a operação na base Florínia, foi abordado o Celta de Limeira e ocupado por dois senhores, dois homens. E durante a história no interior desse veículo foi localizado grande quantidade de eletrônicos, placas-mãe, HDs de computador, antenas de rede sem fio, roteadores, máquinas digital, mais uma série de equipamentos. Segundo a informação dos ocupantes, tem em torno de 15 mil reais de mercadoria aqui, mas isso que eles pagaram no Paraguai, o valor dessa mercadoria. Então, feito contato com a Polícia Federal em Marília, agora vai ser apresentada a ocorrência lá, onde os dois vão ficar à disposição da autoridade policial e o material vai ser apreendido também por aquela delegacia. Essa é a 23ª edição da operação simultânea que ocorre na região de fronteira, um plano estratégico de fronteira, que visa coibir o tráfico de entorpecentes, contrabando, descaminho e eliminar da sociedade também o contrabando de armas, drogas e prender a prisão de pessoas com pendências judiciais. Agora a gente está saindo do município de Foz do Iguaçu, está deslocando para Santa Terezinha de Itaipu, que é um município vizinho à Foz do Iguaçu, que é aproximadamente 20 quilômetros. Os contrabandistas utilizam esses municípios vizinhos à Foz do Iguaçu para preparar alguns veículos para transporte e contrabando e o objetivo principal no período da manhã é pegar essas oficinas abertas para que a gente possa verificar a documentação dos veículos, se existem veículos furtados ou roubados e estamos indo também com o Cão de Faro, que muitas dessas oficinas, elas preparam os veículos para condicionar entorpecentes. E com o Cão de Faro a gente consegue detectar esses entorpecentes, que eles ficam em locais difíceis de acesso e visualização. O local de entrada, próximo local de entrada da cidade aqui, a informação diz que tem algumas pessoas que se localizam em alguns pontos estratégicos aqui para fazer a comunicação. quando a entrada ou movimentação estranha, eles já repassam através de telefone ou mesmo até de HT, para os comparsos que estão na parte de dentro da cidade ou em alguns outros pontos, estão avisados que tem alguma movimentação estranha ou que a Polícia Militar ou a Receita, a Polícia Federal, está na área. O Plata de Sao Paulo para o carro de fora. Normalmente são veículos todos de outros estados. Com a parte de trás, com o amortecedor tudo levantado ali, para poder acondicionar a mercadoria, o contrabando, o material pesado. E se fosse colocado no veículo normal, estaria bastante rebaixado e chamaria a atenção. Eles levantam o amortecedor, a mola da parte de trás do veículo. Aí quando é acondicionado a mercadoria, ele fica como se não estivesse carregado. Dando a impressão, quando se passasse em um posto rodoviário, no bloqueio, e que o veículo está sem nenhum tipo de produto dentro. A oficina é tua? Sim. Esses carros aí da parte da frente, das placas de São Paulo, que são de quem? É tudo cliente meu aqui dentro. Tem o cliente de vocês? Uhum. Tem arma, droga, objeto disso aqui na tua oficina aqui mesmo? Não. Você trabalha com quantos mecânicos aqui? Não, eu e mais três. O rapaz ali é cliente, estava saindo com a aldeia. Esse aqui? É. Eu também sou melhor. Não, 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 não tratei. Preparado para... Eles tiram, praticamente vai só o motorista dirigindo, conduzindo o veículo até o destino do material. Eles retiram o banco de trás, o banco da frente também do passageiro. Só deixando o banco do motorista para que ele possa conduzir o veículo. É tudo preparado, tudo pelas oficinas aqui. Eles até... Eles retiram o forro das portas e acondicionam nesses espaços aqui. O material, cigarro, drogas. Essa oficina onde foi feita essa abordagem foi encontrar diversos veículos com algumas alterações para facilitar o contrabando. Porém, devido ao fato de estarem dentro da oficina, não estarem rodando em circulação, não há o que ser feito através do código de trânsito brasileiro. Até mesmo com relação à parte legal. Então, todos os veículos foram cadastrados e as pessoas também foram qualificadas ali, vão ser registrados todos num boletim de ocorrência. Para o possível se o veículo estiver rodando por aí, para ser abordado, que há grande indício de ele estar participando no transporte de contrabando. Agora a gente vai deslocar para a Pós-Iguaçu novamente. O objetivo lá também é abordar veículos que estejam com transporte, carregando algum tipo de ilícito ou até na busca de pessoas com foragidas. Informando aí, Tenente. Durante a historiagem de veículos e pessoas, constatando aí o mandato de prisão em aberto pelo crime de tráfico. O mesmo foi encaminhado à sexta aí para verificação aí da situação dele. Excel. Excel. Pegaram três carros ali? Três carros carregados. Então com o que? Mais esse carro? É, a princípio, ali é um carro, só parece que é perfume de telefone. Aham. Esses três carros aqui, né? Esses três carros aqui. Aham. Agora deu certo aí, gente? 48 minutos no segundo tempo. Tem aqueles hotéis ali, um monte de bombeiros ali, dá uma passada por ali. Entra lá, dá uma olhada. Ah, entraram lá já? Ah, o barracão aqui foi encontrado com informações da receita, né? Que eles têm um serviço de inteligência onde eles localizam esses pontos de acondicionamento de contrabando. E daí o barracão é típico do local que guarda, apenas para guardar mercadoria, né? Eles têm a cama, tem o banheiro que a pessoa que vai cuidar dessa mercadoria permanece durante o dia. Qualquer tipo de informação já fecha o barracão, fecha o portão. Porém, com a informação que a gente teve, foi localizado o barracão, né? Foi confirmado a existência de mercadorias e a pessoa também que estava cuidando desse material. Vai ser todo mundo encaminhado para a receita, o rapaz também vai ser encaminhado, né? Vai ser qualificado e de lá vai ser liberado. É, tô antes sem som, umas peças para o computador que eu não manjo nada ali, mas acho que é peça para o computador. Só falar com ele e ele já... Entrou lá com ele aqui. Até mais. Tem mais. Caio, o queспou informando aí que na favela da batalha o prédio foi abordado o GM corner aí que é selha rocão? Tá no local. Kaijuiz... Batalha! Batalha! Padrão é batalha! Tá porça, né? O que é o que pra quem é isso? Acabaram isso daí? O portão é de se barrar. Quer ir ver? Vai. Tem outro pra lá, Cornel, onde o senhor viu ali? Viu, viu. Então aí já o pessoal. Beleza. Ocorreu um roubo na região do Jardim São Paulo, um roubo à residência, onde alguns indivíduos armados entraram na casa e levaram alguns objetos particulares da casa. Eles deslocaram pra região aqui da comunidade da Batalha e depararam-se com algumas viaturas da ROCAM. Iniciou-se um acompanhamento tático e chegando num local onde não haveria possibilidade de fuga, eles entraram em confronto com a APM e acabaram entrando em óbito. Foram encontrados uma pistola 9mm e mais um revólver 38. Nessa situação. Estamos encerrando o primeiro dia da operação simultânea realizada aqui no município de Foz do Iguaçu com resultados positivos. A apreensão de mercadorias oriundas do Paraguai. No final da operação também houve o acompanhamento tático de um veículo que efetou o roubo em uma das residências aqui em Foz do Iguaçu, onde infelizmente os indivíduos entraram em confronto com a equipe que estava fazendo o acompanhamento e entraram em óbito. Foram apreendidas duas armas com esses indivíduos e todo o material roubado da residência foi recuperado. Nós vamos iniciar essa operação Semana Santa. Então, a nossa equipe, o nosso trabalho é fazer o patrulhamento hoje, na parte da tarde e amanhã, no período da manhã. Qual que é o maior número de infração que a gente tem encontrado lá levando em consideração os últimos anos? É exatamente aquele pescador que vai pegar o peixe para depois comercializar, via de regra, o pescador profissional. Então, é esse que nós estamos em busca hoje, que nós vamos concentrar os nossos esforços, o nosso patrulhamento em busca desses pescadores aí. Espero que a gente tenha um bom trabalho, que a gente consiga voltar com mais energia, mais saúde do que a gente está saindo, embora o desgaste vai ser grande, tá bom? Eu sou o Tenente Luiz Antônio Vazelino, sou comandante do primeiro pelotão da primeira companhia do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, sediado em São José do Rio Preto. Tradicionalmente, a gente faz esse patrulhamento para coibir aqueles pescadores que vão pescar em excesso, com a finalidade de comercializar o peixe, e aqueles que vão pescar também utilizando de métodos não permitidos. Nosso primeiro destino aqui é a cidade de Sem, e depois nós vamos percorrer um trecho de aproximadamente 30 km do Rio Grande, até chegar na cidade de Paulo de Faria. Música 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 E nós vamos até a... conhecido como Boca da Comporta, né? É a barragem de Marimbongo, várias pessoas costumam vir pescar aí, então a gente vai iniciar dando uma olhada ver se tem alguém nesse local. Música Esse gancho aí utilizado pelo policial é pra verificar as redes que ficam submersas, né? Que às vezes a pessoa, pra camuflar essa rede, né? Pra gente, pro policial não localizar, ele amarra pedra e ela vai ao fundo do rio. Então a gente joga o gancho, se tiver alguma rede, ela enrosca nesse gancho. Pode ser que tenha uma rede, pode ser que seja um espinhão. Olha lá, pelo jeito é uma rede, você tá vendo? Ele tem que identificar essa rede, ele tem uma plaqueta que tem uma numeração com o nome dele e o número de inscrição dele, né? O registro geral de pesca. Aqui nesse local, logicamente, não vai ter porque não é permitido. Nessa rede a gente poderia deixar, né? E ficar vigiando pra pessoa vir buscar. Mas como a gente tá com três barcos, possivelmente a pessoa não virá buscar hoje. Então não compensa a gente deixar nesse momento a rede. A gente poderia aguardar, né? A pessoa vir retirar a rede. Mas, devido a esses fatos que eu falei, então não é viável a gente deixar porque vai ser perda de tempo. Nós estamos tirando ela de um local que pode capturar o peixe, preocupado com o meio ambiente. Só que nós estamos deixando de pegar a pessoa que é morta. A pena pra esses casos aí, né? Na parte administrativa, é 700 reais pela conduta dele e mais 20 reais por quilo de peixe que tiver aí. Mas ele vai responder também na parte penal e ainda vai ter que recompor o dano que é na parte civil. Tem encontrado alguma coisa, ou rede armada, ou alguma irregularidade, se ocorre assim. Vamos verificar. Ah, não. Ele tá aqui. Olha aí, ó. Pescadores estavam pescando. Provavelmente irregular, entendeu? Que amador, velho? Só você quer ir morrer de ou mais alguém? Rede não é minha. De quem é que é essa rede? Não sei. Eu só vim buscar um cavalo que eu tô procurando que eu vou mexer com leite. E o que você tá fazendo aqui? Mas eu vim procurar aquele espaço. Aqui no rio? É. E o fato é que os cavalos vêm pra cá e hoje eles não tomam pra lá pra cima. Por isso que eu vim pra cá. É? Mexe com leite. E esse barco aqui, de quem que é? É meu também. Eu pesco de vez em quando. Não é de negócio, mas armar a rede eu não mexo com isso. Então nós vamos aprender esses equipamentos aí. Tudo bem. Eu não posso fazer nada, mas eu não mexi com isso aí. Tá bom. Você tem o direito de fazer o seu contraditório, a sua defesa. Tá bom? Então, ele tá retirando as redes que tão armadas aqui, pelas boias que você tá vendo na sua esquerda e lá onde que eles tão, né? Eles tão correndo a rede, retirando as redes, né? A gente chama de correr a rede pra verificar. Então, aqui tem uma irregularidade grave, né? Esse local aqui, que tem rede armada, sem identificação. Tem uma pessoa aqui que é próximo às redes, né? Olha que viu as embarcações da polícia. Tentou se esquivar. E a gente vai averiguar aqui se ele é autor desse crime ambiental, se ele é proprietário dessa rede. Provavelmente a pessoa vai falar que não é, mas os indícios aqui são bem claros que ele tava armando a rede. Esse aqui é um petrecho de uso exclusivo do pescador profissional. No caso aí, o pescador é um pescador amador. Ele não poderia estar utilizando. E esse petrecho, e essa malha aqui, ela é permitida pro pescador profissional. Proibida pro pescador amador. Cinco quilos, viu, que pesou essa pescada aqui. Vai ser devolvido pro meio que... Essa ocorrência aqui que nós acabamos de encerrar, né? Um amador que tava utilizando o petrecho permitido somente pra profissional, uma rede. E ele tava também cobrindo aí mais de um terço do ambiente aquático, né? Tinha alguns peixes malhados na rede. Os peixes estavam vivos, foram soltos. E ele teve a embarcação apreendida. E agora ele vai responder na área penal, né? Pelo crime ambiental. E também na parte administrativa, que foi a autuação. E também a recomposição do dano na parte civil. Não é comum nessa área aqui a gente pegar cobrindo um terço do ambiente aquático. Mas acabamos por pegar, né, esse pescador aí, utilizando esse método que é proibido tanto pro amador quanto pro profissional. Bom dia! Você tá com a carteirinha sua? No túmulo foi porque meu pai adoeceu, ele mandou eu vir trazer dele. Tá na cidade, ele. Eu vim com a esposa dele. É? Só ela tem carteira? De peça profissional? Não. Você também não tem? Não, não tem. Só vem tirar o piloto de você, né? Depois o peixe vai ficar foda. Você tirou? Tirou, tirou. Mas eu até tenho. Cadê a plaqueta? Não, você tirou, tu colocou onde a plaqueta aqui? Não, a dele não chegou ainda não, sabe? O senhor, só que ele falou que o polo de carro, o senhor falou que não gostou. É, não quiseram. Não, né, nem um. Não, parece que enquanto não vinha, ele podia ficar com o papelzinho. Então, mas eu falei, ele não tem plaqueta? Ainda não veio, não, senhor. Então ele é pescador recente? Ele é recente. Não, faz muitos anos que ele trabalha nesse ramo, mas só que não era daqui. É como se chama Sergipe. O problema é o seguinte, senhor. Quem é o pescador profissional é que pode pescar. Então você não poderia, você entendeu? O problema é que quem pode pescar é o profissional. Ele deveria pedir para outro profissional tirar. E não você, a gente vai tirar isso aqui. Vocês são irregulares. Mas vamos analisar o caso da senhora já. Vamos começar. Pode fechar, senhor. Aqui é o seguinte, né? É um pescador profissional. Na verdade, ele não está presente aqui, né? Estão alegando que ele adoeceu e que outras pessoas vieram tirar a rede para ele. Mas não pode, né? Porque, na verdade, deveria mandar uma pessoa autorizada. Se for verídico essa história. Mas a gente está verificando essa situação aí. Outras embarcações estão vendo se é verdade a história que eles estão contando, né? Para a gente enriquecer o nosso boletim de ocorrência com dados reais, entendeu? A gente está fazendo uma vistoria aqui no local desse acampamento para ver se não tem arma. Porque, de repente, tem arma de fogo e a pessoa utiliza para caça. Ver se não tem outro petrecho que identifica a pessoa que está praticando essa pesca predatória. Então, essa pesagem aqui está fazendo porque, justamente, equivale a 20 reais por quilo de peixe. Então, a gente precisa saber a quantidade para elaborar o alto de infração ambiental. Então, nós temos uma balança aí. A gente usou os mecanismos que a gente tem aqui. Esse peixe vai ser fotografado. Essa foto vai ser anexa ao boletim de ocorrência, né? Os peixes que estão vivos serão soltos ou que não estão vivos serão, se tiver de boa qualidade doado, né? Uma instituição de caridade. E tudo isso tem um termo, né? Que acompanha o boletim de ocorrência, acompanha o processo administrativo e penal, né? Para ser dada a destinação correta. Oi? Estamos fazendo a mensuração das malhas das redes. E, de acordo com a visitação, ela tem que ser feita a mensuração entre os novos esticados e entre ângulos opostos. É uma rede com malha de 120 milímetros. Legal essa? O tamanho da malha? Legal. Olha, explica a situação do companheiro da história, como tá. A carteira dele de pescador não tá com ele, de pescador profissional, então... Então, padei eles lá, né? A gente veio lá, fez oito dias que a gente esteve lá. Não, mas ele tem protocolo, algum documento? Ele tem um recibo, é só um dinheiro. É o recibo de pagamento, mas se ele tiver apto a exercer a atividade dele, eles vão ter que dar um documento pra eles, né? Bom, Sérgio, eu já explico com o Danão Marinha, então, como é que funciona aí, tá? Dá um bolinho na coluna, que não deixa de fazer o recurso não, tá? Ela marcou, deu agora. Bom, essa ocorrência que nós acabamos de encerrar, né, tratou-se de duas pessoas que estavam utilizando petrechos permitidos pra profissional. E elas não têm autorização, não são profissionais, são amadoras. Então, a senhora assumiu que ela estava utilizando esse material, por isso ela foi autuada, né? Ela alegou também que o material pertencia ao seu marido, mas ele não estava presente, então não pode ser utilizado. E consultando, né, o nosso banco de dados, esse senhor também não estava autorizado. Ele deu entrada na documentação, porém, ele não é um pescador profissional. Oi, Gil, estamos encostando. Então, foi feita uma abordagem nesse instante, a polícia modulou, colocou um apoio. O pessoal capturou um peixe, ele está elencado na lista dos proibidos ou ameaçar a dissenção. Então, nós vamos retornar lá e dar um apoio pra que seja feita a atuação. É uma equipe rara, né, ou ameaçar a dissenção, conhecida como pintado. Segura, vira pra cá, Devec. Segura aí, Devec, com o barco, vamos embora. Eu estou com o meu barco lá de Minas, estou estacionado lá de Minas. O senhor, qual é o nome do senhor? Calma, nós estamos fazendo a fiscalização, nós vamos explicar para o senhor. Eu não estou, não, o senhor está proibido, o lado de Minas disse que não está proibido. O estado de São Paulo está proibido, e o senhor está do lado do estado de São Paulo. Então, o senhor está no local aqui que... Ah, mas vem subindo, eu estou subindo no canal do Rio, ué. Isso, o senhor está subindo no canal do Rio, mas... Eu não sei que está proibido, o estado, você me perdoa. Não, tudo bem, o senhor... Vou colaborar com a gente, eu ver o que eu posso fazer aí, eu sei lá. A polícia tem que aplicar a legislação, aplicar a lei, e a gente vai orientar o senhor como o senhor faz o recurso, entendeu? O senhor vai ser devidamente orientado, o senhor tem o direito de contraditório, de ampla defesa e tudo mais. Ela está ameaçada de extinção, então ela está proibida a captura desse peixe aí. Tá bom? Você joga a ponta aí? Não, não precisa não. Ô, Devec, vamos encostar ali no pôr de areia ali. O senhor que sabe. A viatura está lá não, o barco dele vai ser apreendido também, tá? O senhor, o barco vai ser apreendido, vai ser... Mas não, não precisa ser milével lá não. Eu trago depois o senhor aqui. Tá, só que nós vamos lá pra fazer a documentação. O motor tudo está preso? Pra onde vai isso? Isso vai pra polícia ambiental de Rio Preto, tá? Aí depois o senhor pode até, assim que terminar o processo administrativo e penal, o senhor pode rever esse barco aí, entendeu? Pode, tirou as fotos certinho? Ele já acompanhou, Devec. Pode ser. Tá vivo esse peixe aí. E o que mata lá na turbina lá em cima? É, a gente... A gente está matando um caminhão. A gente está registrando tudo isso aí. A gente vai entregar um documento pro senhor, está tudo provado isso aí. Ele está tentando ver se... né, recupera ali o peixe. Possivelmente vai ser solto. Ah, vai lá. Vai sobreviver, ó. Olha lá, está solto, ó. Ah, não sei, método, borda abaixo. Esse rio, né, o Rio Grande, ele divide os estados de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Então, a margem descendo do lado direito é Minas Gerais, do lado esquerdo é o estado de São Paulo. O procedimento aqui é aprender os objetos que ele utilizou para a prática desse crime, né? Tudo que fizer parte do crime vai ser aprendido. Ou seja, o barco, o motor e a vara de pesca aí, o molinete, né? Ou o carretilha, pelo fato aí de ele dizer que é o molinete, a gente vai confirmar. Então, todos esses petrechos serão aprendidos. O peixe, né, nós podemos aí verificar que ele estava ainda com vida. Ele foi solto, né, voltou a ser o habitat e depois a gente mensurar, né, pegar o peso, pegar o tamanho desse peixe. Essa ocorrência, né, foi capturada uma espécie que está ameaçada a extinção. O estado de São Paulo tem um decreto que proíbe, né, ou, né, que protege, né, essas espécies. E esse pescador acabou de capturar aí um pintado, conhecido popularmente como pintado, 9 quilos, né, o peso dele. Então, ele foi autuado, 700 reais pela conduta dele e mais 20 reais por quilograma do peixe. Totalizou, né, 880 reais. E os instrumentos utilizados para a captura do peixe vai ser aprendido, né, que é o barco, o motor e a vara acoplada ao molinete, que também vai ser aprendido pela polícia ambiental. O barco é depositado no nosso quartel e ele vai ter o direito de entrar com recurso administrativo, né, vai alegar suas razões de defesa aí, conforme a Constituição permite e ampara todo cidadão. E aí E aí Pegou no Paraguai mesmo, lá, né. Vem. O que é isso?